A VOA é uma solução para gerenciamento de viagens, mobilidade e despesas corporativas. Faz com que as empresas descentralizem esse processo de pedido de viagem, de mobilidade urbana e agora também pagamentos e gerenciamento de despesas. Desde o começo da VOA, a FEComércio Minas Gerais foi um dos nossos primeiros clientes. Ela é um próprio exemplo, um exemplo real de como o abraçar de projetos de inovação digital e de transformação tecnológica tem benefícios para os negócios. O segmento de comércio certamente foi um dos mais impactados, tanto quanto de viagem, de turismo, com os lockdowns e as quarentenas. E a condução dessa retomada das atividades, por parte da federação, permitindo que as empresas do segmento de comércio pudessem voltar aos negócios, certamente tem um impacto significativo para a gente. A possibilidade dessas pessoas, desses profissionais, voltarem a viajar e voltarem a se movimentar pelas cidades com segurança, significou muito para a nossa história e significa muito hoje para o nosso resultado. Legenda Adriana Zanotto